Nós estamos começando hoje os festejos de Nossa Senhora do Amparo. Então a comunidade está toda entusiasmada, muito feliz, muito alegre, né? Por ser a nossa padroeira, né? Então todo mundo está empenhado, ajudando a gente com esses preparativos. É a programação. Tá, então inicia hoje, né, às 19 horas, a Santa Missa, com coroação. E durante de hoje até o dia 10, né, todos os dias, às 19 horas, teremos a Santa Missa. Exceto no sábado, né, que esse ano a gente está fazendo diferente. No sábado, às 18 horas, a gente vai acolher a imagem de Nossa Senhora das Dores, vinda da Catedral, né, até aqui a nossa comunidade. E logo após teremos a Santa Missa. E no domingo, às 9 horas, né, teremos a Missa Sertaneja. É a Missa Sertaneja, né, cantada pelo texto dos homens, né? Aí teremos, durante a Missa, a bênção dos cavaleiros e das amazonas. E logo após, né, teremos a primeira cavalgada de Nossa Senhora do Amparo, saindo aqui da igreja, né? O trajeto nosso é Bom Jardim, Ilha, Sítio e depois retornaremos aqui na igreja de Nossa Senhora do Amparo. E no dia 10, que é o dia da festa, né, iniciaremos às 18 horas, com a Santa Missa. Aí vai ter o sorteio dos próximos festeiros para 2012. É profissão luminosa. E logo após, teremos, né, os shows, os shows com a banda GRN e com Maurílio Fernandes, né, aqui ao lado da igreja. Esses festejos é desde a época do Padre Ramiro. E sempre, cada ano que passa, a gente tenta inovar e melhorar mais. A gente convida todos, né, da comunidade do Brejo do Amparo, as comunidades vizinhas, né, para vim prestigiar esses festejos de Nossa Senhora do Amparo.